Chegou o condomínio clube mais completo de Guarulhos, na região mais nobre da cidade. Essence Guarulhos, com mais de 60 itens de lazer. Aqui tudo é diversão, até o preço, olha só, mensais a partir de R$ 590. Venha visitar esse maravilhoso decorado, eu tenho certeza que sua família vai adorar. Essence Guarulhos, é lazer até dizer chega. Essence, o mais completo condomínio clube de Guarulhos. Obrigado.